Bom, eu vou começar o programa de hoje pra vocês falando um pouco sobre o tênis de mesa, né? A gente fala de vez em quando sobre alguns esportes mais calmos, mas não é calmo, não. O tênis de mesa exige muito aí, como você vai ver, o pessoal mesmo falando, exige muito da mentalidade da pessoa, né? E física também, que é uma correria, pra lá e pra cá naquela mesa, né? Então, Oswaldo Lemes bateu um papo com o pessoal de tênis de mesa e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá! Tênis de mesa no USENSE pelo apoio da imprensa daqui de Sorocaba, que tentando divulgar esse nosso esporte, que infelizmente não é muito valorizado. Ô, Nakano, quantos anos faz que você pratica esse esporte de tênis de mesa? Bom, eu praticamente sou da casa. Eu, em 1968, em 1969 e em 1970, eu fui campeão, fui tricampeão infantil do Sudoeste, que é a Associação Cultural Esportiva Sudoeste do Estado de São Paulo. Em 71, 72 e 73, eu me consagrei tricampeão juvenil. E por diversos anos, na minha juventude, já com faltas de atletas, eu comecei a formação de atletas aqui em Sorocaba. Nós tivemos diversos campeões sul-americanos saindo desse local. Hoje, quantos alunos você tem treinando tênis? É, na realidade, o tênis de mesa, nós estamos reavivando faz três anos. Começamos esse projeto aqui na USENSE em 2009. Foi quando nós conseguimos um apoio da Prefeitura Municipal de Sorocaba, inclusive uma pessoa que, na época, nos deu um apoio muito grande foi o Setinho. Gostaria até de aproveitar e mandar um grande abraço, o qual eu agradeço com muita sinceridade. Ele foi, na época, o secretário Municipal de Esportes, que deu essa abertura, onde nós iniciamos essa parceria com a Prefeitura, que foi em 2009, onde nós conseguimos, com a equipe feminina, obter o vice-campeonato regional. Em 2010, nós conseguimos novamente o vice-campeonato, também com o apoio da Prefeitura. E, já em 2011, nós conseguimos o título de campeão dos Jogos Regionais por Sorocaba. E, este ano de 2012, nós conseguimos o bicampeão dos Jogos Regionais por Sorocaba. E, nós temos aí, aproximando as Olimpíadas de 2016, aqui no Brasil. Você tem expectativa de alguém daqui ainda chegar a disputar essa Olimpíada? É, sinceramente, eu não acredito que seja daqui. Tanto que, já, a Confederação Brasileira, ela já tem seu núcleo de treinamento, visando atletas, já na faixa de adolescente, já destinando atletas, mirando já para a Olimpíada. Porque nós, a USENS, ele é um clube não especializado em tênis de mesa. Nós temos aqui diversas atividades nesse salão. Inclusive, não é um salão apropriado para tênis de mesa. Como vocês podem ver, é um salão utilizado para festas. É, onde nós praticamos aqui, tentando preservar a cultura japonesa aqui na cidade de Sorocaba. Então, nós temos um treinamento apenas de terça e quinta-feira. Nos outros dias da semana, inclusive finais de semana, o clube é ocupado por outras atividades. Vocês disputam o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não dá uma visão ampla aí, dentro da Confederação, da Federação, dos seus atletas? Nós estamos participando apenas na categoria de Lady, que é de mulheres. Nós temos, inclusive, a nossa campeã paulista, já por três anos, por Sorocaba. Que é a Maria Vitória La Plaza, que sempre tem sido divulgada nos jornais aqui de Sorocaba. Ela é uma atleta que era de São Paulo, por intermédio de uma amiga muito grande nossa, a falecida jornalista Bernadette Marques. Em função dessa amizade, a Maria Vitória veio a jogar para o Sorocaba. E hoje ela disputa o Campeonato Paulista. Inclusive, esse final de semana, nós fomos disputar na cidade de Jundiaí. E todas as etapas do Campeonato Paulista, ela foi a vencedora. Então, só estamos aguardando mais para o final do ano, onde a Federação Paulista a consagre novamente campeã paulista. O clube, ele é aberto para a população. Ele, por ser um clube, o estatuto, ele prevê que as pessoas que o frequentam devam se tornar sócios. Então, nós temos essa abertura. Tanto que nós temos muitos atletas aqui que não são descendentes de japoneses. Mas a parte de treinamento, ele é visado até um determinado horário para a turma, em geral. Aí, mais para o final da noite, ele é destinado apenas aos atletas que representam a cidade de Sorocaba nos Jogos Oficiais. Na realidade, nós não temos como ter uma escolinha. Nós aqui tentamos aperfeiçoar o atleta que já tem um determinado dom e já tem uma iniciação. Nós não temos como passar a iniciação. A vantagem do tênis de mesa é que ele pode ser praticado por pessoas, desde seus oito, nove, dez anos. Nós temos aqui atletas de dez anos e temos atletas de setenta e dois anos. Inclusive, se a gente colocar essas duas pessoas, é para vocês verem como é o tênis de mesa, independente da idade. Exige muito essa parte de cálculo, cálculo de distância, velocidade. Então, é um esporte que desenvolve toda essa parte física, mental e psicológica. Agora, a vantagem desse esporte é que ele é praticado muito por família, onde o pai, ele traz o filho para praticar. O pai vem praticar, a mãe vem praticar. Inclusive, temos aqui senhoras grávidas praticando tênis de mesa. E, na realidade, hoje, o tênis de mesa em Sorocaba, ele cresceu muito porque nós conseguimos trazer para cá os Jogos Escolares de Sorocaba. Através da Prefeitura, nos Jogos Escolares, cada etapa, desde o Infanto ao Juvenil ao Mirim, temos aqui concentrado na faixa de quase quinhentos atletas de tênis de mesa. E muitos desses atletas têm procurado a gente para dar uma sequência no seu aprendizado de tênis de mesa. A pessoa pode consultar pela internet www.usens.com.br 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 www.usens.com.br